Na pauta da reunião do Conselho Diretor está incluída a discussão sobre a revogação do Plano Geral de Metas de Regulamentação e a discussão da agenda regulatória para o bienio 2015, que já se vai, o ano, e 2016. Ouvindo hoje algumas das palestras, nós vimos que tem uma discussão que permeia todas as falas, que é, de um lado, a dificuldade do momento econômico. E até uma indagação sobre se o modelo econômico ainda é apropriado. De outro lado, nós vemos também que se aponta que o caminho para superar esse momento é um caminho de inovação, de evolução. Nesta discussão da agenda regulatória, o momento econômico que está um pouco diferente desde aquele primeiro momento, quando o conselheiro tomou a frente dessa discussão, está refletido? Se está refletido a correlação entre o modelo econômico e o modelo das telecomunicações brasileiras, considerando a importância que foi aqui hoje demonstrada largamente para as telecomunicações, para qualquer atividade que tenha chance de superar esse momento, como ele estaria sendo visto? Porque nós ouvimos muito falar em, ah, o modelo da concessão não funciona mais. Mas o modelo da concessão, ele é, na verdade, um dos ingredientes, ou um dos aspectos do modelo de telecomunicações no Brasil. Mexer só de um lado não parece muito próprio. Aliás, a nossa economia nos dá a prova disso. Também um modelo que é de vasos comunicantes, como o das telecomunicações. O senhor poderia comentar? Boa tarde a todos. Obrigado, João, pelo convite. É o segundo ano consecutivo e é sempre importante, interessante, ter a oportunidade de debater. Eu, no ano passado, apresentei, os senhores e senhoras estavam presentes, lembro, concentrei muito nesse esforço que era até eu fazia naquele momento, para construir uma visão de futuro. A visão do ponto B, que o parente mencionou, se referiu aqui na sua apresentação inicial, e a partir dessa visão, uma série de passos a ser executados para chegar lá, de forma consciente, e não por uma sequência de decisões que, às vezes acertadas, às vezes não estão acertadas, pode resultar ou não numa direção certa. Não dá para contar com a sorte. Eu queria primeiro confirmar que, compartilho a visão do Guilherme, da Uber, e eu acho que num ambiente como esse, essa é a missão da Teocomp, o órgão regulador não está para colocar barreira, não está aí para dificultar o desenvolvimento e a inovação. Está aí para intervir quando necessário, na medida em que o mercado, os empreendedores precisam, em função de um aspecto ou outro, que é na tela de identificar claramente, o problema de saber, ter o diagnóstico, estar no ponto A, saber onde está é o primeiro passo, não é só saber onde você vai chegar. A gente tem que saber o que está acontecendo efetivamente, porque a resposta, Elinor, o que fazer não está na lei. Vou chamar a atenção para isso. A gente tem mania discutindo no serviço público, a gente se perde, e aí volta para o regulamento, volta para a lei, para ver o que está escrito, para ver o que tem que fazer. A gente não vai encontrar o que tem que ser feito relendo. A gente pode, obviamente, reler constantemente os regulamentos e a lei, para ver se as condições, os instrumentos que eles criaram ali para alguma ação regulatória, estão adequados ou não estão adequados. Eles são meios para se atingir um final, mas eles não são um fim em si mesmo. Então, a discussão, por exemplo, da concessão, o uso do regime público, do regime privado, eles são meros, essa discussão é importante, mas essa discussão só pode acontecer depois que você tem claro qual é o ponto A, qual é o ponto B. Então, não é a discussão, como você coloca, eu concordo, não é a discussão da concessão do regime público por per se. A definição do que tem que ser feito parte do entendimento de o que está funcionando, o que mudou no cenário, o que mudou na estrutura, na conduta, nas fronteiras do setor, e mudou muito. Mudou muito, rapidamente, e continua mudando. Então, o Brasil precisa, dada as suas crises aí, que também o Pedro Parente escreveu bem, precisa muito de coragem, de liderança, determinação para fazer mudanças estruturais. E aí, a diferença de dimensão, existe uma diferença de dimensão, obviamente, entre a economia brasileira e o setor de telecomunicações, mas a coisa é um pouco semelhante. A gente precisa de investimento, a gente precisa de certeza regulatória, a gente precisa reconhecer que os mercados, os serviços de telecomunicações, que foram centro da reglamentação nos últimos 15 anos, não são mais os mercados, não constituem mais mercados por se, não precisam ser tutelados da mesma maneira que foram ao longo desses últimos 15 anos, e a partir desses entendimentos, construir uma revisão. Isso está acontecendo, embora nós tenhamos na pauta só agora a aprovação final do formato da agenda regulatória, isso foi mapeado e reconhecido pela agência, desde que vem sendo trabalhado há dois anos, já fizemos dois anos de um esforço interno de planejamento estratégico, e a agência já vem executando aquilo que o conselho aprovou no início desse ano, em fevereiro, vem executando na forma que foi proposta em consulta pública a agenda. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande de redesenho interno da agência, nós temos 29 projetos em andamento, cada um desses projetos seguindo aquela metodologia, preocupada em cronograma, em riscos, em orçamento, cada equipe de projeto dessa interna da agência tem, ela é multi-área, não é mais, as coisas não são mais desenvolvidas só numa área da agência, sem a perspectiva das outras áreas, isso era também muito comum na agência, e com o apoio de uma consultoria externa, então as coisas têm andado muito, e eu já fui perguntado mais uma vez, qual é o meu maior desejo, minha missão na agência. Desde que eu entrei, eu tenho isso claro, é transformar internamente a agência, fazendo-a reconhecer o seu papel, a sua missão, a sua maneira mais adequada de interferir, ou de ajudar o setor a se desenvolver, e isso eu acho que a gente tem conseguido evoluir muito. Então, a agenda regulatória está muito bem construída, o que o conselho vai fazer agora na quinta-feira é sacramentar algo que já, essa visão já foi construída desde o ano passado, um esforço interno que mobilizou uma boa parte do corpo de servidores da agência, e a discussão, que não vai ser fácil, obviamente, o que fazer com a concessão, o que fazer com o modelo regulatório como um todo, vai acontecer de forma profunda em 2016, e a gente tem que procurar trabalhar de forma engajada com o governo, para tentar sair dessas disputas específicas, se é concessão, se é autorização, se é regime público, se é regime privado, para saber com clareza, primeiro, onde a gente quer chegar. Quais são as metas, o que a Anatel, ao receber meio bilhão de reais de orçamento todo ano da sociedade, mobilizar 1.500 pessoas, deve fazer o que não deve fazer. Então, essa discussão tem progredido de maneira bastante satisfatória. pegando um gancho aí, o que a Anatel pode, ou deve fazer, eu quero colocar assim uma ilustração, uma metáfora bem grosseira até, há dois anos atrás, mais ou menos, o Brasil teve uma safra recorde de soja, e foi muito comemorado, mas essa safra não conseguia escoar, e ela paralisou a Rio Santos inteira, com caminhões carregados de soja que ficaram ali parados. A gente também nota que está havendo uma safra recorde, e que é só o início de inovação. Mas, nesse caso, nessa má comparação, assim, só para ilustrar, a Rio Santos é a rede de telecomunicações, a rede nacional de telecomunicações. De todos os serviços que hoje vieram aqui, de todas as indústrias, empresas que vieram hoje falar sobre inovação, todas elas, talvez com exceção do mercado livre, não só dependem de telecomunicações, e a exceção em relação ao mercado livre é nessa outra parte, ela depende de comunicação móvel. Se a agência reguladora vem, então, como um viabilizador, e vai desempenhar esse papel, inclusive, de fomento, como fica a questão de, numa indústria cujo CAPEX é altíssimo, e como a gente viu, a receita é inversamente proporcional, né, a gente já passou por AMPS, GSM, 2,5, 3, 4G, e hoje já está se falando no teste do 5G. Como conciliar uma indústria de capital intensivo com o uso, de outro lado, de ferramentas de inovação que se colocam sobre essa infraestrutura? Como não deixar a rede de telecomunicações virar a Rio Santos na safra recorde de soja? Em primeiro lugar, é reconhecer que essa dimensão de rentabilidade precisa estar no mapa estratégico da agência. Essa agência precisa também se responsabilizar e acompanhar rentabilidade daqueles que decidem investir, investir muito dinheiro no Brasil em infraestrutura, garantir que não aconteça o que o, me fugiu o nome dele, o representante do Credit Suisse colocou para a gente. Nenhum setor tem chance em médio e longo prazo, se quando isso operar por algum tempo, em termos de retorno abaixo do custo médio de capital. Isso parece que tem acontecido. Então a gente tem que reconhecer que é um problema também de natureza regulatória, estrutural, e que qualquer que seja a revisão do modelo, não basta olhar ampliação de acesso, uso, ampliação de qualidade para o consumidor. Sem oferta, sem investimento em rede, sem garantir, e a função da agência não é garantir diretamente o retorno, acho que cada um investe e busca através da diferenciação da sua oferta, maior ou menor retorno, corre mais ou menos riscos, mas até precisa reconhecer que, ao trabalhar o conjunto de reglamentação, essa é a dimensão que tem que ser acompanhada, essa é uma dimensão importante no processo. O primeiro passo é esse. Mas como eu vinha dizendo, o setor, o cenário em relação a 15 anos, 20 anos, é muito diferente. Tem setores que pedem por regras de concessão sólidas para fazer o investimento acontecer. A gente está num momento que tanto investimento, tanto esforço foi feito, que nós temos, na maior parte do país, para a maior parte da população, um ambiente efetivamente competitivo. É exatamente por isso que a rentabilidade está baixa. Então, no ambiente competitivo, o que eu preciso fazer? Se o ambiente é efetivamente competitivo, eu não preciso ficar entrando, eu não preciso criar, desnecessariamente, custos excessivos, obrigações, me preocupar tanto em medir o como fazer, como entregar o serviço, mas passar a ter uma abordagem mais orientada a resultado. Fazendo com que, não só dentro da agência, mas quem interfere nessa discussão, quem participa dessa discussão, reconheça os números do setor, reconheça que há competição, reconheça que há um certo nível mínimo de qualidade, embora haja muita crítica, tanto na parte de rede, sobretudo na parte de atendimento do consumidor. O setor está há anos luz em relação a qualquer outro setor regulado que atende, que tem um impacto muito grande na vida dos consumidores. Então, é reconhecer com coragem que, primeiro, a Anatel é, pelo menos indiretamente, responsável, sim, pelas questões estruturais e regulamento que impactam o retorno sobre o investimento que é feito, e adequar o conjunto de obrigações para a realidade efetiva. Eu não acho, honestamente, já disse isso mais uma vez, que o Instituto da Concessão, o Instituto Jurídico da Concessão, tenha sido desenhado ou sirva, caia como uma luva para um ambiente competitivo. Eu acho que, para locais onde há uma oferta variada, diversa, de serviços, com padrões mínimos de qualidade, padrões mínimos de preços razoáveis, a interferência, o nível de tutela do Estado na operação precisa diminuir. Precisa ser compatível com a realidade. Isso precisa ser reconhecido e adequado, e é isso que está em curso. Essa discussão vai acontecer a partir de agora até meados do ano que vem. Com muita profundidade, acredito eu. Então, só para terminar, ainda seguindo, pegando um gancho nessa sua fala, do reconhecimento do papel que a agência tem nessa equação de concorrência, de competição, especificamente, nós vimos hoje, também, na palestra do ministro Parente, a questão do custo tributário, mas não o custo tributário, só da carga tributária, o custo tributário de cumprir a obrigação acessória tributária. Eu diria que o custo regulatório é equivalente. Da empresa de SCM, menorzinha dos nossos clientes no escritório, até os nossos maiores clientes, eles têm um número de pessoas absurdo, perto da equação rede, financeiro, customer care, para cumprir as obrigações regulatórias. Então, eu gostaria de ponderar sobre esse custo, e igualmente, o fato, me corrija se eu estiver errada, mas da licitação que acabou de ser lançada no início da semana passada, trazer um preço de megabyte do espectro três vezes superior ao da última licitação. num momento econômico que está extremamente deteriorado, diante daquele, e que o governo, por meio da agência reguladora, se propõe a fomentar, o que justifica arrecadar tanto com o rádio de frequência? De fato, existem preços variados de acordo com o lote, o conjunto de subfaixas de lei no ato. Até o fez, se por um lado, talvez sejamos merecedores dessa crítica, em parte dos lotes colocados à disposição do leilão, em outra parte, a gente está tentando seguir no rumo oposto, que é criar um amparo jurídico adequado, que permita orientar, inclusive, o preço do espectro para condições socioeconômicas da localidade onde se espera que aquele ativo seja utilizado com eficiência. A crítica é válida, mas tanto o preço alto quanto o preço baixo decorrem de uma metodologia, de uma avaliação que tenta ser o mais possível objetivo e que passa, inclusive, por um crivo prévio do nosso órgão de controle. Então, acho que as empresas precisam, eu falo isso também com bastante frequência, quando as recebo na agência, acho que elas precisam deixar para trás aquela época, aquele momento em que, para evitar algum desgaste com o Estado, com a agência reguladora, com o Ministério, não questionavam determinada decisão ou encaminhamento que julgavam, por alguma razão, impróprio ou equivocado, passar a discutir ou questionar, se assim desejarem, se assim julgarem que condizem com o seu entendimento, questionar mais abertamente a agência sobre uma decisão que, se alterada, provocaria algum resultado melhor do que... A primeira avaliação da agência é que esse edital, avança um pouco, exatamente nesse ponto de reduzir o custo de acesso ao espectro. Pelo menos para a parte das subbandas colocadas. Se, por uma outra parte, o preço está inadequado em relação à condição, o que é provável que aconteça, e isso também faz parte da decisão do conjunto de empreendedores, é não haver interessados. Então, haverá sempre uma parcela da decisão, isso não acontece só no Brasil, a parte da decisão de quais são os critérios que vão ser utilizados para o modelo de negócio, ou para uma política de alocação, de gestão de recursos escassos, passa por arrecadação. Sempre vai haver uma pressão, a agência tem autonomia, sim, para tomar a decisão com relação a isso. Eu acho que o modelo de agências reguladoras no Brasil, pelo menos a Anatel, já tem maturidade e espaço para tomar suas decisões independente dessas pressões, mas elas acontecem em qualquer lugar do mundo. Se o ativo tem valor, é difícil o Estado não querer, como foi colocado aqui em algumas apresentações, pegar parte desse valor para si próprio. Toda uma doutrina jurídica é construída ao longo de anos, em que determinada forma de ver a questão é desenvolvida. Isso começa a ser posto à prova, ou polemizado, nessa leilão. Em que uma parcela razoável das bandas tem um preço público mínimo bastante razoável, bastante baixo. Então, é algo que vai evoluir a partir da discussão e das reações que o mercado faça às decisões da agência. Eu vejo isso com muita naturalidade, como parte do aprendizado, da relação que existe entre o órgão regulador e as entidades que precisam passar pelas decisões da agência para tocar a sua vida.